Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Meu amor, eu te espero no mesmo lugar Tô falando sério, vou te perdoar Quem ama não mente, isso eu posso ver O amor sempre vence, eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Bonde do Brasil Bonde do Brasil Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 diz um alô coração Monde do Brasil Meu amor voltou Meu amor, meu amor Meu amor voltou Monde do Brasil Monde do Brasil Estou bem, meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que eu passei O pranto que chorei O que é tristeza e dor Quem me morou Quem me morou Onde havia só saudade Hoje a felicidade Tudo se modificou Com meu amor Eu sofri apaixonado Triste, abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito sol sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde anda, meu amor Ninguém sabia Ninguém sabia Até que o dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Bonde do Brasil Bonde do Brasil Mas pôs só um beijo pra eu logo ficar Apaixonado, querendo te amar Quando te olhei, parado fiquei Já imaginei nós dois no altar Hoje estou aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Bonde do Brasil Bonde do Brasil Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Bonde do Brasil Bonde do Brasil Porque você me liga e não fala nada Ouço as batidas do seu coração Nós dois aqui sozinhos plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Oh, não É só o amor na cama Alô, paixão Desliga, vai dormir Oh, não Acho melhor você vir aqui Onde do Brasil As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não cura mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante Bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa como esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada De um coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não cura mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante Bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa Como esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada No coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Você é do tipo que só fala e não faz E eu já te perdoei demais Entenda, você não foi capaz De me fazer feliz Então vai, faça o que você quiser E agora quem cansou e não quer Mas você sou eu Me perdeu Adeus Quantas vezes Me negou seu carinho Me deixou sozinho E eu chorei E eu chorei Veja agora As voltas que o mundo dá Você chora pra voltar Mas eu cansei Cansei de sobrar Cansei de sofrer Cansei de ficar esperando você Hoje eu te quero Hoje eu te quero Longe de mim Foi você quem quis assim Te dei meu amor Te amava demais Você abusou Só tirou minha paz Não vou sofrer Muito menos chorar Só procure aprender O que é amar Ponte do Brasil Te amo Te amo Eu amo Você Te amo Te amo Eu amo Você Meu coração É quem falar por mim Me deixa assim Assim Apaixonado Não importa onde a vida nos levar Eu sempre vou guardar Seu lugar aqui do meu lado Queria todo dia ser a sua companhia O seu amor Sua paixão Ser sua alegria Fazer moradia No seu coração Aqui nessa cidade Todos tem felicidade Eu saudade de você Só sua companhia Completa minha alegria Assim porque Te amo Te amo Eu amo Você Te amo Te amo Eu amo Você Ponte do Brasil Hoje eu acordei com uma decisão Uma letra pro meu coração O oi vai vir a tchau O sim vai vir a não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei 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 Já basta tudo que eu passei Parei Parei Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor sume Nem me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor sume Nem me chame pelo nome Ponte do Brasil Ponte do Brasil E aí 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 E aí